Olha aí a palafita, crescendo sobre a maré, o homem que nela habita, caranguejo o peixe é, caranguejo que se irmana com os bichos dos lamassais na condição desumana de caminhar para trás, de voltar a pré-história, vergonhosa a marcha ré e afogar sua memória no ir e ver da maré. Peixe caído na rede, que a vida lançou ao mangue para matar fome e sede, de um mundo nutrido em sangue. Caranguejo o peixe, o fato é que o homem posto na lama não sabe o seu nome exato, e também ninguém o chama, nem o batiza de novo, com este sal de maré não se sabe de que povo, nem de que raça ele é. Ali entre vida ou morte, caranguejo o peixe ou nada, do que seja forte ou fraco, na maré sua enteada, mãe segunda que o cativa, que como filho o adota, para a solidão nativa, de um mar sem porto e sem roda. Maré Memória, Judas Chagas. 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 Maré Memória, Judas Chagas.